E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viran, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, estamos aqui, rapaziada, pra mostrar mais um jogador aí que sai do Brasileirão E aparece no FIFA, né? Saiu do Brasileirão, foi pra Europa, foi pra MLS Nesse caso, é o segundo da MLS que vai... que sai do Brasileirão e vai pra MLS, né? Vai pra Liga Americana, que é o Thales Magno Então, já deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante Então aí, me segue nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, todas aqui embaixo também aqui na tela E, mano, o Thales Magno, até aqui, dos que saíram do Brasil e foram pra fora É a melhor promessa que tem aqui no FIFA Então, vamos mostrar como que tá Vai tá aparecendo aí na tela pra vocês Ele no sua FIFA, que é um site aí que você pode ver aí os potenciais Várias promessas, dá pra você filtrar e escolher nos parâmetros que você quiser pra contratar pro seu time Então, o link... é só você procurar sua FIFA no Google, apenas, né? Apenas O print do software vai tá aparecendo aí na tela Como vocês podem ver aí, o Thales tem meia sete de overall Vem com oito cinco de potencial Poder aumentar ali dezoito de overall É muita coisa, né? E, principalmente, o ponto forte dele Por ser um ponta Ele pode jogar de ponta esquerda e ponta direita Meia esquerda e meia direita Sem perder overall Na verdade, ele tem meia sete pela soma dos fatores, né? Mas, ele tem meia meia em PE, PD, MD e ME Que, atualmente, é o maior overall que ele pode ter em alguma posição Então, eu já vou voltar aqui pro FIFA Entrar aqui nos Estados Unidos Ele estava no Vasco, né? Foi para o New York City Vamos achar aqui o New York City E mostrar pra vocês ele in-game, né? Como tá fácil Vocês podem ver aí, também, no só FIFA Que ele tem quatro de perna ruim E cinco de drible Isso aí é extremamente importante Principalmente porque ele é um ponta, né? Então, você pode fazer qualquer drible do FIFA com ele E, também, pra um cara com meia sete de overall Quatro de perna ruim É... é piada, né? É muito bom Onde ele tem maior overall, como eu falei É nas beiradas, né? Na esquerda e na direita Não importa Ele joga bem nas duas Tá ali, ó Dezoito anos Ele tem como ponto forte o ritmo e a condução O físico também, né? Talvez por conta da estamina, né? Como eu disse Cinco de drible e quatro de perna ruim Tem como pontos fortes ali, ó A aceleração A agilidade O pique A frieza O controle de bola A condução também Vocês podem ver ali que No âmbito defensivo Ele não vai bem Mas isso é óbvio, né? Pra um cara de dezoito anos Que acabou Já parecendo o FIFA Com meia sete de overall E também não é um cara que realmente defende, né? Ele é um cara Obviamente mais ofensivo Mas ele é um ponta Mais incisivo, né? Que vai pra dentro Vai pra linha de fundo Pra fazer cruzamento Quarta pro meio Tá ali, ó Ele tem como características Firula E driblador técnico Então, quer dizer Ele é um cara completo Aí pro modo carreira Pra um time de segunda divisão Da Inglaterra Times medianos Aí De outras ligas Da Europa Então É um cara que Pode agregar muito Ao seu time no modo carreira, mano Essas cinco de drible E quatro de perna ruim Destacam demais O Thales Magno Como eu falei É só meter o cabelão Que já aparece um pouquinho, né? O Thales Ele tem como Característica ali, né? O nariz bem fino Né? Mas Pra uma face Genérica A gente não pode falar Que tá ruim não, né? Tem o meião pra baixo Né? O meião A meia curta Pra baixo ali Então já dá um Uma semelhança a mais Dele na vida real E o cabelão Será que tem um cabelão maior? Não sei Talvez tenha Aqui eu não fiz um cabelão maior E acho que se encaixaria melhor Com o Thales Magno Porém Né? Ali a cor da pele O meião pra baixo E o cabelão já Né? Já faz parecer um pouco mais O Thales Magno Comenta aqui embaixo O que você achou Se você vai contratar ele já No seu próximo modo carreira Se você já usou, né? Porque ele entrou Na verdade No dia 11 de junho Tô gravando isso aqui No dia 15 Talvez você possa ter começado O modo carreira aí E já contratado ele Né? Um cara Como eu falei Uma promessa muito Muito, muito boa Porque ele tem 4 de perna ruim 5 de drible 67 de overall Pode chegar a 8,5 Então E tem 18 anos Então Essa média de overall Que ele pode chegar De potencial É só no papel, né? Porque se você treinar Treinar, treinar, treinar Treinar ele Deixar ele completamente completo Ele consegue chegar Até 9,9 Igual qualquer jogador do FIFA Né? Ele tem alta pra ataque É média pra defesa Não tem uma fase real Tem uma fase genérica Mas bem aceitável, né? Então é isso aí, rapaziada Mais um cara Que sai do Brasil E vai pra fora Que eu consigo mostrar Pra vocês Porque ele aparece no FIFA E Né? Mais uma promessa E o Thales Magno É aquele ponta Que vai pra cima Que dribla Não importa Ele vai pra cima Dribbla mesmo Corre E é isso aí Vocês conhecem o Thales Magno já, né? Então É isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o seu link Que é muito importante Então aí Me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todas aqui embaixo Também aqui na tela E é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON